Ele tava no meio de uma treta com 5 pessoas do nada e ele desarrumou a bomba, ninguém percebeu. Todo mundo volta pra tirar seu uniforme preto, mano. Todo mundo usa preto, mano. Todo mundo usa preto, velho. Todo mundo usa preto, velho. Caralho, os caras são amarelos. De vez ser igual era ultimate, hein. Você usa o seu principal e joga contra o seu secundário. Não vai jogar com o uniforme do cara, não. Não fica essa putaria, sempre. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. Já travou. Agora aí, agora aí. Bate pro gol. Gol, 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 gol. Caralho. Foi muito longe. Seria um bolaço. Aramilio. Os companheiros vão chegando. Mas você foi desumido, hein, Aramilio. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Bateu pra fora agora. Bateu pro gol. Caralho. Bateu pra fora de fácil novo. Tô rendendo bem mais, mano. Olha isso. Boa. Caralho. Era só tocar. Mexeu o goleiro. Mas já podia ter tocado ainda assim. O goleiro não te pediu de tocar. Olha lá, Ed. Olha lá, Ed. Não jogou Play 2, não. Prick, claramente. É. 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 O máximo. É o Gymと, cara. Netberola aí tá brabo demais. Netberola marcou em todos os jogos. A Sambada, a Sambada é o Samba tradicional. É o crack. O Brabo. Ele tem um negócio, mano. Tá até na comparação, nossos dois Surendos com o Ber requiring. Não puxou o Travis Scott ainda? Tá chocado. Não, eles são feios, mas não é nesse nível O cara é hater no trascote mesmo, não tem como Toquei Toca Toquei mesmo Vai tomar Vamos aguentar Balol, eu tô hein Nossa, Prick, chega O cara tem família Verdade por ter envergonhado meus companheiros Toma Deu nem falta Na pé da esquerda Ele tá falado CrossCrest CrossCrest Me derrubaram aqui Não tem que voltar Não tem que voltar Não tem que voltar O Nego Nene perde uma Não, não tem que ficar perdido não Me derrubaram aqui Se quiser mandar pra rua Já vai grudar um cartão no outro Já vai grudar um cartão no outro Mas é nosso Tentou dar uma cavadinha Não tinha outro jeito mano O cara tava em cima de mim já Foi no reflexo Não tem que voltar Mais uma vitória 7 pontos Depois vou mexer na camisa Vou pôr saltão na camisa Só de zoar Aproveitar Aí infelizmente eu vou ter que embaçar na imagem Porque Joga Divulgação 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 é só contra Caramba Não sei o que eu faço O cara vai ter trampo de embaçar o bagulho o jogo inteiro Tá ligado? Tem que ver seu jogador pra ele Também ele vai tirar Todo lance ele vai tirar Vai embaçar o jogador Olha quando ele fala dos caras Caramba Que bom De um problema A cabeça animadora é boa 2 O que houve? Que legal O que foi? Não que madeira do churro Caramba, achei que eu lembrei de chupar o pau no meu garoto. É um assédio isso ai. Só me deixo chocado esses dois underlines. Necessário. Necessário demais. Meu toque é o cliente. Mas é que tinha outro patinho 10 ai, isso que ele quer dizer. Olha o Lucão! Desistiu! Que dito, caramba! Que sacanagem! Que sacanagem! Não tem nada! Chega, não tem nada! Chega! 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 É o Neymar! Mano, caralho! Tá doente esse boneco. O primeiro é ser humilde, hein? Ah, mano! Errou o gol, viu o goleiro que tá indo? Que passe, hein? Vocês é padre de comer final de primeiro? Ô, Prick, dá a camisa desse aí, tá? Ô, Prick, ô, Jota, dá a camisa desse aí, tô vencido. Pra caralho? Passei. Vamos trocar de camisa, não sabe? Meu Deus, o Prick é muito desarado. Caralho, Prick. Pode confiar na Cal. Ah, que amoroso. Ah, fora do remotes, velho. Fechadinha, na reda atragas, cara. Ah, o juiz não vai deixar? Ah, beleza. Aqui onde tô? Dá certo, não tem onde pra começar essa bola, não. É, tem que ter um. Quase. É, nas opções lá que você tira. Quando você troca o uniforme e tal. Eu não sei dentro assim. Eu tô só falando macaco, caramba. Combinado. Combinado, Prick. Meu Deus, eu sabia. Tava sentindo que ele chegou. Verô. Ajusta o seu relógio porado de Verô. Ah, não, 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 não. Ah, caralho, que defesa, mano. Que jogadinha mais safada. Que jogadinha mais safada. Que jogadinha mais safada. Que jogadinha mais safada. Caramba, Batinho. Não vem que tá de herói, não. Hummm. Boa. Boa ver, ó. Que canudo! Mano, os cara tinham 20 minutos na atacava. Agora lá. Ah, mano. Olha que jogadinha. Os cara não tava atacando mais. Eu estou fazendo o salão. Todo lado da mão do goleiro. Chora Prick, o gol do barco é nervoso. É o chamado fero do outro lado também. Deixa eu ir pra frente. Eu vou ativar o Prick. Ganhou? Ganhou, negurei. Eu tô, negurei. Tô legal. Tô legal. O que? Toca de novo, mano. Não tem mais um. Tava eu e o Bruno. A gente tá tocado de novo. Esse bagulho diferenciado. Boa, Guilherme. Ganha, Jota. Boa. Mais um aqui. Mais um. Bora, Prick. Ae. Acho que passa. Tá merecendo. A defesa é que... Foda, né? A bola passa no meio de todo mundo. Meu Deus, cara. Ainda deu uma trombada no cara. A bola passa ainda. Né? Acabou disso. Acabou disso. Acabou disso. Boa. Ae. Nossa, até... Matemático. Uma travada daquela. Vitória. Victória. Subiu. Subiu. Não sei como é que tá. Subiu pro não na divisão. Parece que é o título. Parece nada, mas... Já é uma conquista. Quatro jogos pra ganhar. Já é uma conquista. Vou ganhar um. Pelo título. Sem pressão, claro. Só bola, só bola. Só bola. Só bola. Só bola. Pra combinar com o uniforme. Eu cheguei. Se fosse tá. Mano, era aí não. Passei. Nossa. Deu falta? O que que deu? Deixa parar do jogo. Vantagem. Ah, vantagem. Ah, vantagem. Me derrubaram aqui. Ah, não. Pênalti. Ó, Jota. Fiquei esperando você fazer uma tabelinha comigo. Você tem que ter que chutar. Não. Foi o Veron. Não importa. Não importa não. Não, não. Eu sei. Aquela hora que deu o negocinho verde. Não tem nem como esconder. Deu uma setinha verde no seu cursor. Nossa senhora. Suicida. A raça do bot. Bot de kamikaze. Jogada. Jogando sério aqui. Os caras brincando. Ah. Caramba, o jogo é muito travado. Toda hora eu vou me movimentar. Eu fico preso nos caras. Olha o bot. Como é que pode? Eu não consigo travar uma bola. Ai, do que outro chute que eu dou, eu te trago em alguém. É isso que eu tô te falando. Eu passei do lado da bola. Esse aqui, ó. Nico Menino. O cara é trouxa. O cara tá fazendo. Ih, filhado. Tô gastando tempo. Nem enchei o saco. Mas dentro é o outro bas58. A minha comeração não fica, não. Mal num rapido. Cala isso, cara. Vamos correr trasero! O cara vai dar a volta risca. O cara vai dar a volta risca. Voadoria inteiro. Voadoria inteiro. Voadoria inteiro. Caralho! Mas olha do capital ainda fundo. Eu falo aqui. Caralho, mano! Caralho! A meio deu a guerra. Cara,ame 함께. çuaram terceira. O cara vai dar umaevida. Vou dar um carro nele. O meu jogador tá morto. Segue o jogo. Omei, omei. Ah, mais uma. Eu falei, vai, vai. Hoje eu tô de primeira. Hoje eu tô de primeira, tá mais uma. Tinha que ter dado mais uma. Tinha que ter errado esse gol. Tava demais da trave, velho. O que você fez, você achou o cara no meio daquela hora? Eu não nem vi, velho. Ah, foi antes. Nem acertou a cara dele. A animação, cara. Ah, foi essa. Isso foi um clube antes. Caralho, que coisa escrota. Nunca tinha visto isso. O fumo que trocou desde essa bola. Isso aí é grande mudança para o fico 19. A gente quer colocar animação de chute na cara. Caralho, isso foi muito escrota. Não caindo. Tchau, tchau. Não! Tchau, tchau. Obrigado.